O uso de máscaras não será mais obrigatório nos aeroportos brasileiros e dentro das aeronaves. A decisão foi tomada nesta quarta-feira pela Anvisa e publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Agora, o uso do equipamento de proteção nesses ambientes será apenas recomendado, assim como outras medidas contra a Covid-19. A Anvisa levou em consideração a queda do número de infecções e mortes pela doença no país, as projeções epidemiológicas e o bom índice de imunização da população brasileira. A obrigatoriedade do uso de máscaras em aeronaves e aeroportos estava valendo no Brasil desde dezembro de 2020.